Em toda casa Tem um quadro de São Jorge Em toda casa Onde o santo é protetor Num barracão Num bangalô De gente nobre Há sempre um quadro Desse santo salvador Quem é devoto É só fazer uma oração Que o guerreiro sempre atende Dando a sua proteção Quem é devoto É só fazer uma oração Que o guerreiro sempre atende Dando a sua proteção Por isso mesmo Não devemos esquecer A grande data Dia 23 de abril Vamos cantar Com alegria e prazer Porque São Jorge É o padroeiro do Brasil Música 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 Legenda Adriana Zanotto